Olha aí ó, sem cilindrada com motor de bis aí ó, motor de Honda aí ó, uma moto de trilha, motor de Honda adaptado, nós pintou ela, olha os pneuzão aí ó, show de bola aí ó, olha a mototinha aí ó, pensa um mototinho boa aí ó, fazer uma trilha suave aí ó, de boassa aí ó, ela tá aqui no sítio, olha aí ó, ariruca ali dentro ó, vai no sítio aí ó, pega a mototinha aí, olha o Arthur lá, deixa o seu like, meta do canal, 6 mil inscritos, já estamos muito perto de chegar na meta do canal, vamos subir essa pista aqui com ela né Arthur? Chega aí Arthurzão, vem aqui, uma mototinha de trilha, Arthur vai descer aqui, E aí É isso aí galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo, até o final, veja aí nós vamos lá na pista de barro lá, vocês acompanhem aí, né Arthurzão? Sim, gente, gente, não esquece de se seguir no canal para nós chegar a 6 mil inscritos, que nós queremos muito, tá gente? É isso aí galera, assiste o vídeo até o final, tchau, tchau! E aí Motinha sem cilindrada aí ó, Motinha de trilha sem aí ó, chama na bota, Motinha sem cilindrada e atmosfica, eu quero um rolêzinho aqui ó, conor na roletinha aqui ó isso aí ó, metinha de jupitiva aí ó, uma chance sem aí de boáça aí ó, onda no bota a natureza, Alan boa, Tira um pouco a natureza aí, rodando um pouquinho com a motinha, uma de boassa, a gente encontra o pessoal aqui por andar de bike, rodando um pouco, as vezes foram pra cá, foram longe em, longe pra caramba. Opa! Não sei se o pessoal foi pra cá, andar de bike, se botaram a moto que eu venho pra lá, dá uma olhada pra ver aí. Botinha 100 aí, botinha de trilha, prender com as crudas aí, botando de bis, top das galáxias. Aí, ó. Show de bola aí, ó. Vou pegar voltando pro Nipanasia pra botar parte lá, né? Não sei se eles foram para frente. Para frente, acho meio difícil de ir esteido, né? Vamos lá, vamos lá ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL